Ei, Kiryu! Você pode ver isso. Isso? É uma espécie de mulher. Isso é o Mizuki? Não sei o que dizer, mas... Mas, não é assim que o Mizuki está com o Mizuki. Isso é o Mizuki? Isso é... Como está? Isso é... Isso é o trabalho do Jair. É um trabalho de dois anos. Esse o Mizuki está sempre onde está. Então, esse o Mizuki está com o Mizuki? É o Mizuki está com o Mizuki. O Mizuki está com o Mizuki. Se o Mizuki está com o Mizuki. Se o Mizuki está com o Mizuki. Então, eu vou deixar ele. Sim. É muito tempo. E? Eu estou lá. O Mizuki está com a Marela. O Mizuki está com o Mizuki. O Mizuki está com o Mizuki. Você está aqui no Mizuki. É... Isso é o Mizuki. Você está com o Mizuki? O Mizuki está com o Mizuki. Isso é o Mizuki. É muito tempo, meu irmão. Você já viu a minha espécie? Por que eu estou aqui? A informação é que você tem que se juntar no seu poder. Amanhã, no dia 11. Serena. O que você quer dizer? O que você quer? Esse penda, né? Esse penda que todos gostam, né? Eu não sei o que você quer, né? Eu não sei se pode. Agora, você acredita que eu não vou. Eu não vou dizer isso. Eu não quero queira 100 mil reais, eu e eu. Você é o seu pai? Não, não, não! Tchau! Tchau! Haluca, Tchau! 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 Haluca, onde está? Kiyu, Dutu, de Jute. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. É um estareil? Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. O que aconteceu com os Kizuki? Eles estão em casa. Eu estou fazendo um pouco de trabalho, mas eu não estou. Se você enviar, você vai me dar uma vez. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Stop. Penda, por aqui. Haruka. Se você enviar, Haruka. Eu vou enviar. Eu vou enviar. Penda, por aqui. Você vai me pe minder, por aqui. Com você não vai me arragar a mão, talvez, para o cara que vocês faz aparecer. Há um minuto. Faleu. 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 Eu... 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 Haruka, você está tudo bem? O meu irmão, você veio aqui para você. Sim. Desculpe, eu estou fazendo tudo bem. Eu também tenho que te agradecer. O meu irmão, você veio aqui para você. Mizuki... Você é o meu irmão. Já... Kiryu! Desculpe. 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 Você é o meu irmão? Eu vou deixar esse irmão. Eu vou deixar esse irmão. Eu vou deixar esse irmão. Eu sei. Mas... Desculpe. 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 Dei, para vocês também. Poder o seu inscrito, Desculpe. Ap groups rar. O que você está fazendo?! O que você está fazendo?! Não estou dando nada! Fiquei cuidado! Sim, eu vou te rirar! Agora... ... Poxa, deixa você... Temos que caber seuあるbraio com o fujo... Vem então ele tem um acordo. A CIDADE NO BRASIL Eu acho que você pode fazer um jogo de um jogo de um jogo. Nisiki... Lêna, você pode beber um bebê. Sim. Eu tenho 10 anos de tempo, você e como você esteja. Ah... Eu não fui para o seu lugar. Eu também estou muito忙to. Acho que sim. Você é um aprendizagem de comunidade. Você responde antes de você. Por que você matou a Mizuki? Eu não quero dar 100 milhões de reais. Eu não tinha medo de matar a minha irmã. Eu não tenho medo de matar a minha irmã. Eu estou teus anos. Eu estava me pegando a minha irmã. Eu nem a minha irmã. Eu estou teus irmã. Mizuki é que você está com seus filhos. E sua figura de sua filha. Quem morre? Isso é uma droga de sorte! Você teus irmã. Você não é outra pessoa. Não tem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Como eles estão me voando. Não, não tenho nada. Não, não tem nada. Não tem nada. E agora, eu sou o que está acontecendo. E aí Eu gostaria de fazer uma vez mais uma vez. Mas... Eu não sou o meu irmão de hoje. O meu irmão... O meu irmão... Sim. Sim. Eu vou fazer. O que é isso? O que é isso? Mega Kill Ultra Kill Monster Kill Ludicrous Kill Monster Kill Holy Shit Flower Kill vation passes addicted Dia олет